Baseado, quem quiser mandar pergunta, vai ter oportunidade também, sabe que vocês estão assistindo aí Twitch, YouTube e tudo mais, então manda pergunta que a gente vai anotando, porque eu sei que vocês tem muitas dúvidas, a galera tem muita dúvida, essa do tryout foi uma que muita gente perguntou, falou, eu quero saber como é que foi o tryout para entrar na loud, porque eu acho que a galera também que está ali jogando, almeja um dia jogar profissionalmente, tem muita gente que segue a loud porque quer ser pro player e tal, se inspira, quer saber como faz para entrar. Então está aí um caminho, é entender que tipo, beleza irmão, se você está na ranqueada ali, você está, sei lá, vou dar um exemplo, você está jogando de controlador, não quer dizer que você não vai ser visto, que você não vai ser visto por uma org. Pode ter tranquilidade que vai ser visto assim, não tem muito controlador, foi assim que a gente pegou o Twitch que era duelista e botou ele em controlador. Nem tinha tantas opções, e deu muito certo, deu muito certo. Como é que você, olhando de fora, você comentou do Twizy e do Cauã, assim, na época você conhecia eles quando eles entraram, e como é que você viu essa evolução deles, assim, você falou, pô mano, tem algum suco aí dentro desse time que os caras encaixaram muito bem. Então não sabe, o molho, não é mesmo? O molho, o molho. O Cauã, ele já estava vindo de um destaque individual muito grande, então eu já não sabia muito o que pensar sobre ele, mas eu sabia que ele era um bom jogador. O Twizy, eu não imaginava o que ele ia fazer dentro do time ainda, quando eu vi, eu conhecia ele, porque a minha namorada era da mesma organização que ele, que era a TBK, então eu estava direto trocando ideia com ele, e eu lembro que, mano, antes dele ser anunciado na Laude, ele estava até triste, a gente saiu para jantar, ele estava mó triste, e aí passou uma semana, duas semanas, vocês chamaram ele, porque ele estava sem time. Nossa, quase a mesma história sua, né? É, sim. A Laude resgatando debaixo da ponte, e leva para ficar debaixo da ponte lá nos Estados Unidos, né mano? E aí entrou o ponto que eu falei, que eu não sabia o que esperar dele na Laude, foi o trabalho que eles fizeram para conseguir moldar o Twizy como uma função totalmente diferente do que ele fazia. Bizarro, né? Ele era duelista, né? É. É. Isso é bizarro. E ele tinha acabado de jogar o LCK também, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. Ele mandou muito bem. Calma, Tutu, que você não ganha de mim não, viu? Ih! Ah, nossa, time, tá baludo agora, hein, mano? Ô, Tutu? Sempre foi, né? Calmazinho, Twizy. Eu não esperava que eles iam dar tanta bala, mano. É que do jeito que eu vejo, assim, eu acho que esse ano, para mim, com eles, foi um ano de muito crescimento. Mano, eles não mostraram nem a metade do que eles são. Para mim são dois monstros ainda, sim, sim. O Cauã, para mim ainda, não se mostrou, sabe? Eu sempre falo a mesma coisa. O Tutu, agora está começando a... A ele, não sei como é a palavra, mas... Agora está começando a ser uma base de um time, do time muito sólido. Ou seja, é como que, imagina que você... Eu sempre dou o mesmo exemplo para os meninos. Você tem uma lança, né? Ele é a base da lança. Ou seja, qualquer coisa que vai acontecer, eu sei que o Tutu vai estar lá, sabe? E aconteceu isso em muitos jogos. Porque, mano, a gente não estava mandando bem, e ele fazia uma jogada, pum, trazia a nós. Pior que a mesma, velho, ele fez muito isso. Ele fez muito clutch, fez muita coisa doida. Muita coisa doida. E trazer um jogador que era a ponta da lança, e virar ele na base da lança, é muito difícil. E isso demonstra o talento que ele tem, a vontade de aprender que ele tem. E acho que esse próximo ano ele vai surpreender muito mais ainda. E o Cauã, para mim, o cara sabe... Ele processa diferente. Isso que é o Cauã. Eu nunca, tipo assim... Sabe quando você vê alguém jogar e fala Ah, agora ele vai fazer isso. Aí ele vai e faz... O Cauã é maluco. Ele faz qualquer coisa diferente. Caraca. Eu nunca, tipo... Eu nunca... Quando eu assisto ele nos clates, ou sei lá, numa tomada de decisão assim que é muito crítica no momento, ele sempre faz uma coisa diferente. E eu fico de cara. Surpreende. E dá certo. Só porque dá certo, porque é o Cauã. E eu acho que isso que faz ele ser diferencial dentro do jogo. Porque você não espera. Às vezes o oponente espera que ele vai fazer uma coisa, e ele tem outra sacada. E tipo, não só de tomar decisão, mas também do jeito que ele atira às vezes ser diferente. É como que é bizarro. Sempre está um passo à frente. Isso é uma coisa que eu vi no Tuiz mesmo, que você falou que ele era a ponta da lança quando entrou no time, que é um pouco de que muitos... É normal isso acontecer. Um cara que não é tão conhecido, entra numa equipe estruturada, ele não consegue exercer tanto a personalidade dele dentro do jogo. E aí, quando o tempo vai passando, ele vai criando essa confiança para poder ser ele mesmo. Isso demorou, velho. Os caras não queriam nem comunicar, né? Porque, mano, quem que está com um time campeão mundial, que tem Sadi Hak, Les, aspas... Quem que vai querer falar, ó, irmão, não gostei dessa jogada aqui. Cauãzinho Tuiz, moleque novo chegando, foi muito difícil. E é ainda dos caras falarem mais assim no dia a dia, mano. É, eu acho que antes era... Está o respeito, está o respeito demais. A gente, quando vai atrás de um jogador, a gente quer que esse jogador brilhe por ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo que se junta o time, né? Nenhum extremo é bom. Tem que ser o ponto exato, o meio. Onde você ajuda o time, mas você destaca na tua função. Por ser o começo, ele falava, pô, eu vou seguir tudo que Sadi, que Les, aspas, estão falando. Os caras são mundialistas, são campeões mundiais. Mas, com muito trabalho psicológico, com trabalho dos coaches, a gente falou, mano, fala o que você tem que falar, mano. Fala, abre a boca, conversa comigo. Fala se você está cómodo, se você não está cómodo. E aí, deu um pouco, conversaram, conversaram. Isso é uma fonte de aprendizado também, né? Porque quando você não pergunta, você não vai aprender. Então, às vezes, por exemplo, eu estou com uma dúvida na cabeça, eu sempre falo. Porque aí, mano, se eu estou errado, o Sadi vai me corrigir. E aí, eu já sei como pensar o certo. Não, e às vezes, mano, assim, todo mundo é muito bom. Pega o exemplo que você acabou de falar, o Cauãzinho vê tudo de um jeito diferente. É óbvio que ele deve também trazer a opinião dele, às vezes, porque pode ser que ele esteja vendo algo que ninguém do time está vendo. Isso melhora e evolui. Se ele guarda isso, é muito ruim, velho. E o exemplo que você deu também é muito bom. Eu acho que tudo na vida, desde também você trabalha, seu ambiente de trabalho, ou sei lá, cara, seu grupo de amigos ali, assim, cara, você tem que estar com quem quer ser um Dream Team, mano. Porque o Dream Team, o que ele é? Todo mundo é o melhor na sua posição. Sim. Não é que é um time que vai ganhar tudo, que tem um cara que carrega, o outro também carrega, e três ali completam, mas ganham tudo do mesmo jeito o time. Não, mano. Se cada um for o melhor possível, e isso encaixar de alguma maneira, aí esquece. Aí não tem condição. Para mim, o melhor exemplo até agora foi a Ege, mano. A Ege está com uma base de jogadores, que era o Bustio, era o Jagu, estavam há um tempo jogando juntos. Há muito tempo. Quizás trocaram em um que outro jogador, mas a base sempre esteve. Até que acharam uma ou duas peças faltantes, e o cara ganhou no Mundial, tá ligado? Tipo, foi ridículo. Os caras estavam há muito tempo juntos, aí faltavam duas coisinhas, duas pessoas que tivessem, quizás, uma personalidade diferente, ou que fossem muito boas nas funções deles, para ganhar tudo. Aí é bizarro a diferença. Encaixou muito, clicou muito. Encaixou, já era. E os caras serão considerados tier 2 do Norte América, sabe? A galera zoava no começo da temporada. É, mesmo montando na franquia, zoava neles. E olha agora no que deu. O cara perdendo 3x0 contra o Norte. 3x0, mano, 3x0. Ah, sim. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que até é uma comparação que eu consigo fazer do meu antigo time para esse novo, que é a facilidade que a gente tem para conseguir resolver os problemas. Então, a gente vê que está dando uma merda no treino. O Sadi já pausa e fala, ah, guys, a gente está fazendo... Mano, a gente está fazendo muita merda, tá ligado? Então, tipo assim, aí rola uma discussão de opiniões diferentes, mas a gente consegue chegar num consenso, num ponto para todo mundo seguir. E que no meu antigo time, não foi para ninguém, claro. Mas é uma coisa normal. É uma dificuldade de, mano, qualquer grupo de pessoas, mano. Sim, sim. Tipo assim, você... Pera, 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 pera. Não, isso é só para não sair cortes. Não, não, sem farpar ninguém. Mas isso é uma dificuldade de qualquer ambiente profissional, mano. Assim, você pode ter 10 pessoas. A pessoa pode até não concordar com você, mas ela tem que embarcar na ideia. Todo mundo tem que embarcar na mesma ideia. Não é todo mundo que vai concordar em tudo, mano, mas a partir do momento que uma decisão for tomada ali pelo consenso, você tem que ir com tudo, mano. Para mim, é uma coisa que o meu pai me explicou há muito tempo. Eu falo, você quando está liderando um time, você tem que fazer que as pessoas confiem em você. Você como líder, você vai levar as pessoas até lá, certo? Mas se você comete um erro, faz alguma coisa errada, você é responsável também. Mas o time precisa te ouvir. Se eu estou falando, vamos fazer X, eu preciso que os moleques façam X. Se depois fizeram X e deu horrível, aí ele vai falar, Sadi, foi horrível isso aí. Vou falar, é mesmo, foi horrível. Vamos trocar isso aí. Tá legal? Mas se você falar, faça X e um vai lá e faz Y, aí eu fico maluco. Aí não faz sentido, pô. E aí o pior é que ele fazendo Y pode estar certo, sabe? Isso que é o pior. Só que cagou no time. Só que cagou no time. Sim. Aí, mano, aí a estrutura se quebrou. E isso acontece muito. Então o cara vai criando essa noia na cabeça dele. Não, então o Sadi Haki, ele está ruim. Ou isso está ruim. Ou o X jogador está jogando mal. Sendo que ele faz que a estrutura não funcione. O próprio jogador. Então pode ser que eu esteja passando cala errada. Tem jogos que eu falei, Lens, passa cala. Assim, Lens, me fala o que fazer esse round. Porque eu fico sem ideias, ou quizás o inimigo está me dando uma leitura muito óbvia. Então eu falo, mano, vamos trocar. Vamos, o Lens. E aí se ele me fala para fazer uma coisa, eu vou fazer. Porque é a estrutura dele. Passando cala. Acontece muito com os pistols. A gente tem o pistol de Caguão. Caguão rara vez passa um round. Mas o pistol de Caguão, eu sigo até a morte. Sabe? Ele me fala, vamos fazer esse pistol? Vamos. Vamos fazer o pistol. E a gente vai e faz e dá certo. Sabe? Interessante. Então é como que essa falta de ego faz que um time seja um time. Mas não significa que a gente perde essa individualidade. Sabe? Dicas, galera. Dicas para você jogar nessas ranqueadas cansadas que vocês estão jogando aí, que não conseguem sair da platina. Se o seu time quer fazer algo, xinga eles depois. Na hora, compra a ideia. Na hora que terminar a partida, você fala. Você é um burro, mas ganhamos. Mas é uma coisa importante, porque se cada um segue uma linha, vocês não vão conseguir nunca achar o erro. Que foi o que rolou com a gente, tá ligado? Tem até um vlog nosso que... O Mazin fala muito de cobrança seletiva. Então, tipo, tem muitos pontos que os times não podem ter. Que é, pô, eu consigo cobrar você, mas não consigo cobrar o Sard, por exemplo. E aí, começa a ter esses conflitos dentro do time, o time não vai evoluir, não vai para frente. Porque você tem problema com o seu amigo do lado, tá ligado? Então você tem que resolver o externo do jogo primeiro para conseguir fazer as coisas fluir dentro do server. Então tem muita coisa que faz os times ficarem estacados muito tempo. E aí, começa a ter que fazer as coisas fluir dentro do jogo. E aí, começa a ter que fazer as coisas fluir dentro do jogo.